É Eduardo Campos, né? Exatamente, é meu pai. E o seu irmão especial, o Guadromi, né? É, Miguel, exatamente. Eu vou tirar essa foto do meu pai hoje. Eu apertei a mão do seu pai assim. Foi, apertei a mão do meu pai assim. Foi assim. Eu cheguei aqui e prepararam uma surpresa pra mim, ó. Vitor desenhou esse desenho meu aqui, ó que bonito. E aí, aprendeu a desenhar como? Desde a minha infância. Desde a sua infância, você gostou de desenhar? É. Coisa boa, ficou lindo, viu? Muito obrigado. De nada. O modelo não ajudou tanto não, mas o desenho a gente ajeitou. Até cabelo botou em mim, rapaz. Eles vieram aqui, então, com o filho. Meu filho é atendido aqui. Ah, ele tá sendo atendido. Isso. Ele é autista e é atendido aqui. Ele tá vindo conhecer pra ajudar, pra fortalecer aqui. Ah, muito importante. Fazer recurso de renda, como deputado, pra... Pra HB, porque aqui tá... Assim, eles fazem um excelente trabalho, mas tudo que vem pra agregar, pra somar, vai ser bem melhor. Pra gente. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Legenda Adriana Zanotto